A campanha de fim de ano alerta sobre os riscos da combinação álcool e direção. O número de motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool no Paraná é alto e preocupante e a maioria dos casos são de vítimas graves e óbitos. Mais de 7 mil motoristas flagrados dirigindo embriagados em 2020. A campanha Não Transforme Bebida em Arma mostra que pessoas comuns, com hábitos saudáveis e ocasionalmente bebem e dirigem, podem causar danos, não apenas a si mesmos, atingir pessoas inocentes e com consequências graves, muitas vezes irreversíveis. Este é o Vitor. Esta, a namorada do Vitor. O amigo do Vitor. A diversão do Vitor. A arma do Vitor. E estas são as vítimas do Vitor. Não transforme bebida em arma. Se beber, não dirija. Em novembro de 2016, a multa por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância ficou mais rigorosa e mais cara. Hoje, o valor da multa é de R$ 2.934,70. É considerada como infração gravíssima e o condutor tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Em caso de reincidência, é aplicada o dobro da multa. Além disso, o motorista que tiver nível igual ou superior a 0,33 miligramas de concentração de álcool por litro de ar alveolar pode ser preso. Neste caso, o motorista comete crime de trânsito e deve ser encaminhado à delegacia. Com a constatação, o infrator pode ser detido por seis meses a três anos. A legislação atual também pune o condutor que recusar fazer o teste do etilômetro ou qualquer exame que comprove a influência de álcool ou drogas. Com multa e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses e retenção do veículo. Vale lembrar que, com a recusa, o agente de trânsito ainda pode fazer a comprovação da embriaguez por meio de testemunhas, vídeos e sintomas evidentes como hálito etílico, sonolência e agressividade.